Nesse processo, quanto tempo você ficou como analista? Seis anos Seis anos E aí veio o concurso, você continuou estudando ou o que aconteceu? Não, não é assim também, eu tô falando, eu sou normal Normal é o que? Você curtir, né, velho? Você não vai, pô, não dá, velho Cheguei em São Paulo, tinha acabado de me separar Porra, velho Falaram? Tudo, tudo, tudo Tudo que eu podia curtir, eu curti Só que eu pensei, cara, o tempo vai passar E se eu não me coçar E eu comecei a namorar a minha tua esposa Que é lá na lista da receita também Eu puxei o pé de mão, né? Aproveitei pra estudar A mulher puxa o pé de mão no cara, né? A gente tava voando baixo, velho Isso faltando pouco tempo pro concurso ou não? Não, porque assim, não tem perspectiva Eu comecei a estudar em 2010 E aí... Minto, 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 minto Passei, aí veio aquela piração E tinha uma galerinha assim Vamos voltar pra estudar, mano Você é onde estou? Ah, vamos estudar Só que tava difícil, mano Você começou a sentir gostinho E tu voltar pra estudar A gente até tentou E aí não tava ruim, tava legal Sim, porra, tava na zona de conforto máxima Felpudo ali, tudo deitado Solteirão Porra, e aí... É, de boa Várias conexões ali Perito, porque tinha... A galera, todo mundo chegou solteiro, bem dizer 200, imagina, 200 Metade mulher, metade homem Todo mundo solteiro Ganhando bem Ganhando bem Se divertindo, feliz da vida Nossa, que saúde Que parte chata da vida, hein Entendeu? E aí foi exatamente isso E aí a galera falou assim Porra, mano, vamos voltar Eu disse, não, vamos voltar Pro objetivo é o auditor E aí eu disse, puta, velho Sério? Mas a gente tá ganhando bem, mano Porra, mano Vou dar o gajo Auditor, auditor E aí Sabe aquela coisa Travada Ganhada E tal E aí Surge o concurso de... Vai ter perspectiva de concurso E aí eu disse, não Vou dar o gajo E aí nesse processo Minha irmã, cara Ela teve uma trombose Quase morreu Nossa E aí, cara Foi um... Imagina Estudando aquela pilha De esquecer pulmão Do teu irmão morrendo Não dá, velho E aí eu disse, ah, velho Não dá Minha irmã é aonde Só tem minha irmã, velho Minha mãe já tinha morrido E aí minha irmã, cara Definhou Assim, bem difícil E aí Eu sempre fui acionado Todos os problemas da família Acionados Eu ia pro Rio Toda semana Ir lá ao hospital Queima de hospital A minha sobrinha Minha sobrinha Que é a minha filiada Tava pequenininha Foi minha irmã pra morrer Cara Cara E aí Foda-se, né Consegui E aí fiz a prova Fiz bem Mas não deu Não dava Não tava Tava focado Não dava Não dava Não dava Não dava Beleza Aí eu oficina Sério Eu tava bem Eu tava doendo bem Tava, putz Carro zero Tava bem E eu oficina Ela vai tocando E aí 2010 Foi a prova 2009 Aí 2010 Eu voltei Não, agora Para Chovei de mão E aí comecei a estudar Três horas por dia Botava dentro da cronograma Fazia academia Tocava minha vida Final de semana Estudava três horas E aí 2012 Eu fui Agraciado Com o curso mais difícil Da história da Recita Federal É, dessa forma mesmo É Eu sou aprovada Caramba E eu sou aprovada Caras não passaram, né Não passaram No corte Sou aprovada Sou aprovada E eu fui aprovado Cara Tudo tem um motivo De novo E a gente olhando para trás Hoje percebe que foi bem no limite Porque Acho que depois de 2014 Teve mais um E nunca mais Nunca mais Aí o que acontece Antes do concurso de 2012 Teve um Cenário bem Bem interessante Saiu a prova do fiscal Do Rio de Janeiro 2010 E eu Fui Cara Eu Foco É Receita Mas Cara Não tinha Perspectiva Tinha acabado De ter concurso Vou focar Estudar Foi 2011 Concurso Estudar E aí engrenei A sua namorada estudava também? E a minha esposa. Ela tinha passado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aí tinha ido. Saído da receita, ido pro Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e começou a fazer direito pra poder ter um cargo e comissão de acesso ao procurador. E aí começou a fazer faculdade de direito e eu... E aí comecei a estudar e ela disse, porra, minha mulher de segurança, fiscal do Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo, no Fisco Estadual no Tribunal de Contas do Estado não podia ir pro Rio. Como é que vai ficar esse negócio aí? Eu disse, não, eu vou ficar na barreira da divisa do Rio com São Paulo que é plantão e eu fico nessa vida. Ah, meu Deus do céu. Voltou, voltou pra correria. E aí, mas eu tava focado e o objetivo era esse. E aí, pra você fazer a prova, tava voando, velho. E aí eu não fiz o mínimo em português. Puta merda, mano. O português é uma matéria que eu nunca tive problema. Mas eu disse, cara, eu não consegui entender o porquê. Eu fiz a quinquagésima nota do concurso. Mesmo não fazendo o mínimo, minha nota foi em cima. Fiz três pontos a menos que o primeiro colocado. Aí eu falei, mas por que aconteceu isso comigo? Não, eu disse, cara, poderia ser qualquer outra matéria. A economia, que eu estudei muito, que era difícil. Não sei, mas por que, mano? Porque eu não consegui entender. Eu disse, ah, eu acho que essa porra de concurso público não é pra mim. Bateu essa? Bateu. Depois de ter passado em alguns concursos já. Sim, bateu. Eu falo, não, eu sou sincero, bateu. Se eu gostar de contabilidade, eu vou fazer mestrado em contabilidade, você é professor de contabilidade. E aí eu, assim, fui na FECAP, conversei com um coordenador lá pra fazer mestrado. Ou eu faço, não estou falando em FECAP, eu nem sei o que posso falar. Mas só tinha duas instituições que eu ia fazer mestrado. Ou na USP ou FECAP. Sim. E aí o colega tinha feito na USP e ele falou assim, cara, mano, faz na FECAP. Eu pensei que era uma coisa, era outra, tal, pá. E eu falei, beleza. Eu cheguei, conversei com o coordenador, eu falei assim, olha, você só se é o seguinte, eu quero fazer mestrado, e lá é pago, né? Na FECAP é pago. Só que eu não pago não, mano. Tem uma bolsa aí, alguma coisa, não paga nada. Será bem, consegui bolsa. Eu tenho pedido com 17 anos, velho. Eu tenho pedido com 17 anos. Eu quero falar, não, como assim? Não, a gente tem um... Não, não. Não quero pagar nada. É, dou aula aí, fico de monitor, qualquer coisa. Eu sei que ninguém vive de... oxigênio, de dinheiro, né? De boa ação, né? Aí ele, não, pô, faz um projeto aí que tu pode fazer. Não, fico aí, tenho os alunos de graduação, fico falando sobre imposto de renda, tal, faço um pau aí. Inventei alguma coisa, criei algo. Só que assim, eu fui pra fazer aquele mestrado, pensando, cara, eu tô correndo da briga, velho. O negócio, né, é, pô, eu vou chutar tudo. E aí foi uma semana, 15 dias que eu pensei nisso, assim, não, mano. Eu vi o resultado. E esse concurso teve fraude. Aconteceu isso. O primeiro e o segundo colocado foi fraude, os caras, porque no mundo do concurso tu vai conhecendo as pessoas. Sim. O cara conseguiu o gabarito na gráfica, velho. Na gráfica? E aí, ah, meu Deus, é bom, vai anular, eu faço de novo, aprovo. Faço. cara, eu acho que no anular o concurso só reprovaram os dois e seguiu o baile, velho. Rapaz do céu. Eu ainda fiquei nessa agonia um tempinho ainda. Tinha no lado essa porra, né, Diego? É, claro. Como é que vão saber se não vai durar mais tempo? Tinha aí identificado e fizeram isso. Eu fiquei nessa agonia. Caralho, a chance, velho, porque eu, porra, eu tinha dado mal em português e, cara, eu fiquei muito ansioso na hora da prova, por quê? Essa prova, o bicho papão é economia. Não é português, pô. E aí, o que acontece? Eu disse, cara, vou pegar a prova de economia logo. Cara, eu sei, 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 santo que das 20 eu acertei 19 em economia. Nossa, que bom pra... E eu fiquei num nível de ansiedade monstra na prova. Por quê? A última era português que era fácil. Foi a mim. E a primeira questão de português eu não sabia. A segunda eu não sabia. E eu despiroquei na hora da prova. Puta merda, cara. E nunca aconteceu isso comigo, velho. Nunca aconteceu. Eu fui de boa. Mas tudo tem um motivo. Quanto motivo eu tô ficando curioso. Tudo tem um motivo. E aí, eu tomei essa porrada, fiquei mal, pensei, não fazer mais concurso, né? Eu sou analista, ganho bem, faço mestrado, porra, né? Ganho, dou aula. Só que esse cara eu tô correndo, mano. Não vai ficar bonito. Eu vou carregar isso pro resto da minha vida, velho. Vai ficar um negócio lá. E aí, minha mulher falou assim, não, ele tá certo. Sabe que a mulher tu quer sempre, né? Dá aquela... Aquela matriada. Sabe, dá aula e tal. Tudo certo. Mas eu sabia que esse cara, velho, tem uns três meses ali remoendo aquela porra, senão eu vou voltar. Eu vou fazer, pô, aí fui lá, falei, pô, o coordenador, ó, esquece. Esse é o que eu consigo da bolsa, esquece. Eu vou seguir. E aí, voltei a estudar. E aí, 2011, 2012, sai o concurso da receita. E aí, o que que acontece? O grande diferencial do concurso da receita é que você tem que fazer o mínimo em todas as disciplinas. E eu já tinha tomado porrada lá no ensino, mas eu fiz o mínimo em português. E aí, eu criei um método de fazer o mínimo no primeiro tempo possível e você garantir a sua sobrevivência. porque não adianta, eu quase gabaritei a economia, quase gabaritou coisa, e não fiz o mínimo em português. E acontece demais na receita. E o que que aconteceu? 2012, o formato da receita federal, da prova, que era a antiga ESAF, o pessoal que estudava já pegava a manha e enganava. E aí, o que que aconteceu? Na prova de 2012, por que que muita gente não aprovou, faltou sobre a vara? Eles mudaram o conceito da prova. Ah, então o povo foi pelo surpresa, né? Todo mundo desesperou na hora da prova. Só que eu tinha a técnica de sobrevivência. Eu tinha tomado ferro, não vou tomar ferro de novo. E aí, eu garantia os mínimos primeiro, não fiquei desesperado, porque eu já tinha ficado desesperado. Você deu aquela geral na prova antes? Sim, e fui matando ali, pá, 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 pá. Garanti, pum. Eu garantia. Eu tenho que estar vivo. A prova da receita tem que estar vivo no primeiro momento, pra depois buscar ponto. Muito louco. Cara, é vida, velho. Eu tomo uma porrada pra poder bater. E aí, beleza. E aí, muita gente foi pego de surpresa, não tinha experiência, pessoa boa, os caras voando, porque todas as disciplinas foram difíceis nessa prova, que fez a prova. Tipo, inglês, difícil. Auditoria, difícil. Ah, o cara não conseguiu vendo, passou, eu chamo e falo que é um vendaval. O cara se grava na árvore e foi puxado por um, foi puxado por uma disciplina, ele foi fazendo o mínimo, foi reprovado. E eu fui mantendo todas as disciplinas. A maioria foi eliminado pelas regras do jogo mesmo. A regras do jogo. Eu já tinha tomado o pau da regra do jogo. Estava ligeiro. Você tinha desenvolvido a técnica da sobrevivência. Sim, da sobrevivência. Primeiro sobrevivo, pra depois ganhar terreno. E qual que era? Você fazia o mapeamento da prova inteira e ia matando as mais... Você faz assim, basicamente é o quê? Você faz o espiramento da prova. O Diego, ele vende isso aí, cara. Entendeu? A propaganda dele. Ele vende isso aí, né? Eu vou contar o segundo. Não, eu falo porque assim, Eu posso... É tranquilo. Você faz o mapeamento da prova e toda prova, o que faz a diferença entre a prova é de uma prova difícil e uma fácil, é o quê? O constativo de questões fáceis, medianas, difíceis e muito difíceis. Certo? Uma prova fácil é o quê? A maioria das questões são fáceis. Numa prova difícil o quê? A maioria das questões são difíceis. Então você precisa saber, nivelar a questão para poder saber qual a questão que você vai fazer na prova da Receita Federal. Então a gente chama aqui a regra dos anões. Se você vai para uma briga, você tem um anão e um cara desse tamanho. Quem que tu bate para o meu? Um anão? Não é o anão. Gostei dessa. Então você vai bater nos anões. porque é o mesmo ponto do cara grandão dentro da disciplina. Sim. Então você não vai numa sequência. Você faz o experimento e já vai identificando quais anões que você vai bater. E nisso o seu interior ali, a sua ansiedade é controlada. Sim. É, foi ganhando, foi crescendo. Você vai ficando forte. Você vai ficando forte para bater no gigante. Não sei o que é por quê. Cara, eu não sou o Mr. M, eu vou falar. O que acontece? Em média, você tem três minutos para fazer uma questão. independente se ela é difícil ou fácil. Se você pega uma fácil, você faz em um minuto e meio. A gente ainda tem um minuto e meio de gordura. Sim. E aí você, o que eu te falo? Todas as provas têm questões fáceis, medianas, difíceis e impossíveis. O que difere uma prova da outra é o quê? O quantitativo, a distribuição dessas questões. Sim. Então se você pega numa questão, uma prova difícil, você mata todas as fáceis, você já garante aquilo. Se você mata todas as medianas, você está melhor do que muita gente. que vai travar na difícil, vai desesperar. Então você vai escalonando dentro da prova. Você ia contando, você ia fazendo ponto ali para avançar sobrevivência. O que acontece? A prova da receita é legal. Você tem que fazer um mínimo de 40% em cada disciplina e 60% na prova. P1, P2, P3. Certo? Então a gente faz o quê? Mínimo mínimo e mínimo máximo. Mínimo mínimo é 40%, mínimo máximo é 60%. Por quê? Você tem outro parâmetro também. Então o que eu busquei fazer? Faço o mínimo máximo. Puta, não deu? Fiz o mínimo mínimo? Tá bom. Passo, vou para a outra. O que eu vou conseguir depois fazer mais? Sim. Mas eu só aprendi isso porque eu tomei pau no Rio de Janeiro. Quem não teve o tipo de estratégia como a sua foi barrido nesse concurso. Foi barrido no concurso. Pateu o número mínimo de vários. Foi barrido. E hoje acontece isso em outros concursos. E eu falo para os alunos de Polícia Federal, por exemplo. Fiz a preparação do pessoal da Polícia Federal. Técnicas de enfrentamento que a gente chama. Porque para você fazer a prova não basta apenas você ter conhecimento. Você tem que saber fazer a prova. A gente chama de técnicas de enfrentamento. Certo? Eu pego o pessoal da área fiscal e os caras passam tudo na Polícia Federal sem estudar. Por quê? Os caras têm conhecimento. e eles sabem enfrentar a prova Ser Braspe. Ser Braspe é aquela certa e errada? É. Então assim, você passa para ele e os caras entendem. Eu tenho um curso de como enfrentar a banca Ser Braspe, como chutar na banca Ser Braspe, o que fazer, que é exatamente porque ela vai e coloca em prática e consegue. Ser Braspe é aquela que se você chutar errado você perde o ponto. Sim, uma errada não mora certa. Tem que saber quando chutar, né? Porque... Tem que saber onde tirar o pé ali. E aí, como acontece? E tem uma técnica de chutar. Sim. E essa aí eu não vou falar. Sim. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti